E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec jovens você sabe que eu sou um cara muito legal né então que que eu fiz eu fiz um copilado de alguns aplicativos que eu extraí da minha da Xiaomi da MIUI 14 Deve China dessa semana tá aqui do meu Mi 12T do Xiaomi 12T Pro então nós temos alguns aplicativos para a gente poder tá atualizando aí no smartphone então eu extraí esses aplicativos aqui e eu vou passar para vocês aqui então antes de mais nada se inscreve no canal e vamos lá tá se tem três galeria aí esquenta a cabeça não com aqui é o Booking tá bom jogos vamos começar pela câmera tá eu tô aqui no Red Note 11 totalizando tudo no Red Note 11 eu já já atualizei os aplicativos aqui no Poco F3 tá e funcionou legalzinho tá tudo funcionando legal aqui no Poco F3 e eu vou fazer a instalação aqui instalei atualizei a câmera como vocês podem ver a câmera tá funcionando bem show de bola a câmera funcionando normal aí tá essa câmera se você instalar no o Xiaomi 12T por algum motivo ela não funciona tá então tem alguns smartphones que ela não está funcionando e os smartphones que ela não está funcionando por exemplo instalei ela não funcionou você vai segurar aqui tá informações do aplicativo e vai desinstalar as atualizações é simples assim tá não tem segredo é assim que faz o próximo aplicativo 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 de calendário esse aplicativo de calendário é bem interessante por quê porque ele libera os widgets de calendário com exceção das milais que tem o vault na tela inicial como assim se mil ai Indonésia Turquia e Índia ele não instala não se sabe porque até hoje então vamos lá instalei ele aqui você pode vir em widgets rola cá para baixo e tá aqui os widgets dele tá de calendário para você tá usando aí ó colocou modo escuro o widget fica escuro também mas tá bugado para caralho não mas ele ele volta ao normal tá ele fica normal de novo ele buga sim mas depois ele volta ao normal ó você viu ali agora já tá normal de novo aqui ó você só tem clicar para abrir ele tá acontece na maioria dos casos então vamos lá para o próximo aplicativo tá eu vou fazer bem rápido jogos que é muito aplicativo certo então o próximo aplicativo esse aqui eu não vou colocar esse aqui não deu certo próximo aplicativo é o gravador de voz gravador de voz esse também que é bem interessante tá mas vamos abrir ele aqui e vamos ver lembrando que eu estou instalando tudo no Red Note 11 é o aparelho mais fraco que eu tenho aqui no Poco F3 funcionou tudo legalzinho também então vamos aqui vou abrir o gravador de voz e o gravador de voz com esse layout absurdamente sensacional muito bonito vou colocar ele aqui no aqui no modo 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 claro aqui você tem as configurações aqui em cima a opção de mudar que o formato pmp3 colocar a qualidade de gravação alta e perguntar sempre é renomear a minha gravação manualmente então você tem várias opções aí para você tá mexendo tá mexendo beleza então vamos aqui para o próximo aplicativo que é o transmitir ou é o cast tá transmitir jovens o que que esse aplicativo faz esse aplicativo é o que faz a conexão do seu smartphone da Xiaomi com TV Box com é miste com é a que faz o compartilhamento da tela do seu smartphone com é com o mundo aí tá então ele vai fazer esse compartilhamento é onde você transmite a tela para TV Box para Smart TV e essas coisas aí tá Mi Cloud que é o Xiaomi Cloud que é o armazenamento de nuvem da da Xiaomi tá é o layout ali do armazenamento de nuvem bem interessante também ele tá com o layout novo vou colocar lá em conta Mi eu não tenho não tô com a conta Mi ativada nesse dispositivo então não vai ter jeito de estar mostrando tá então é isso aí infelizmente não vai ter jeito de estar mostrando isso aqui esse primeiro aqui é o bokeh tá o que que o bokeh faz o bokeh de edição de documentos tá edição de fotos pós-processamento e um monte de coisa então é sempre bom tá atualizando este aplicativo tá ele faz edições diretamente pela câmera certo então o bokeh ele faz isso aí edição de documentos algumas algumas é campos de embelezamentos tudo que relacionado a edição dentro da câmera é o bokeh que faz tá se ele traz novidade não jovens ele aqui no caso de alguns aparelhos ele traz aqui o bebê aprimoramento tá que é a questão de inserir texto na marca d'água então é tem várias coisas aí que ele pode tá fazendo eu vou tentar tirar uma foto aqui lá ó você tá vendo a marca d'água lá então já deixou a marca d'água no documento e aqui no caso ó falei que massa ele já dá aqui para mim poder redimensionar no caso aqui do do de celulares mais avançados ele já bate o documento direto tá ele já tira a foto do documento já transmite o do documento direto no caso aqui do note 11 ele não faz isso tá próximo aplicativo aqui é o galeria galeria também é já teve uma atualização essa atualização que eu já trouxe até vídeo tá para o canal mas eu já estou disponibilizando para galera atualizar de novo porque que o que que eu fiz nesse vídeo aqui eu fiz um apanhado dos principais aplicativos que funcionam tanto na global quanto na miwai é china e estou liberando para galera usar tá então galeria sensacional ela vai ficar em chinês em inglês tá eu não tenho nenhuma foto aqui é para tá mostrando para vocês mas ela tem várias opções aqui que vão te deixar fazer uma uma edição interessante aí no seu dispositivo e o próximo aqui é o galeria editor que esse aqui ele já também conta com edições de foto edições de vídeo todo mundo sabe como é que o galeria editor funciona aí tá então ó só para vocês terem uma ideia eu vou tirar uma foto aqui a beleza o que que o galeria editor faz o galeria editor ele faz isso aqui ó ó aqui tá a foto tá e o galeria o galeria editor é justamente faz isso aqui ó ele libera todas essas funcionalidades aqui tá vendo para você poder utilizar então aqui ó ele tem aqui o cortar né ele tem aqui o ia que é as modificações por inteligência artificial inclusive aqui ele traz o modo céu sensacional modo céu acho que nativamente ele não não está na no redmi note 11 não sei eu nunca não colhi isso acredito faz comentários aí você já tá nativo então aqui ó tem tem o modo céu ele vai dar uma pensada ali a gente tem o ia a cleaner né e eu não sei se vai funcionar aqui porque não tem céu aqui se funcionar vai virar uma bagunça danada tá e aqui você pode baixar os três sets tá é isso aí então é bem interessante aqui os stickers tá você tá adicionando e é isso aí tá o galeria editor é isso aí o outro também que nós vamos colocar o anotações anotações também que traz o mini widgets personalizados tá então vamos lá vou colocar aqui o anotações e vou mostrar para vocês certo ó é vamos entrar aqui nos widgets e aqui ó ele traz esses mini widgets para você tá usando agora tá vendo então bem legal já é uma coisa aí da própria MIUI 14 né os mini widgets então esse aplicativo ele vai trazer esses mini widgets tirando o layout dele eu acho bacana demais cara muito legal toda a opção toda a funcionalidade que esse aplicativo de anotações faz eu já fiz um vídeo aqui no canal específico só desse aplicativo que usava ele bastante no amor usava muito bom então vamos lá vamos pegar aqui outro aplicativo e gravador de tela muito útil também esse gravador de tela tá e eu gosto muito desse aplicativo certo gravador de tela você abriu ele aqui ele vai vir cá para para tela de configurações rápidas e aqui tem todas as configurações dele aí tá então aqui a taxa de quadros e grava até 30 fps aqui a resolução apenas 1920x864 que limitação do próprio aparelho tá então vamos lá o próximo aplicativo próximo aplicativo é o plugin de serviços do sistema que eu acho que eu também trouxe atualização dele essa semana passada acho que a mesma versão mas eu vou extrair diretamente da versão mais nova para trazer para vocês tá para para você estar instalando esse aplicativo aqui ele trabalha com tudo relacionado ao seu xiaomi por baixo do capu como eu costumo dizer então ele é melhorias otimização de alguns recursos otimização do serviço do sistema e outras coisas do tipo tá então é sempre bom tá atualizando file manager vamos atualizar também o file manager lembrando o file manager esse que não funciona da mesma forma que o global ele é bem mais bonito tá então quando você vê que você pode fazer a opção aqui você vai ver que ele é bem mais bonito que o global ele está totalmente traduzido só que ele não compartilha tá infelizmente ele não compartilha arquivos com os mensageiros mas bicho funciona muito bem e eu acho ele bem top bem bonito e o último aplicativo aqui jovens é uma ressalva muito importante achar me trouxe achar me não o android trouxe um aplicativo que o que que ele faz olha só o gpu driver update o que que é isso senhor esse aplicativo ele vai atualizar o é um conforme for saindo as atualizações ele vai fazer atualização de forma silenciosa por baixo do capu e sempre nunca vai não pode nem te notificar isso aqui então o que que acontece eu tô instalando ele aqui no redmi note 11 mas eu nem sei se ele vai funcionar no android 12 tá é simplesmente estético quando eu venho aqui por exemplo no redmi note no pouco f3 que já tá no android 13 quando eu vou instalar ele aqui parece que se eu não me engano ele atualiza olha só eu vou vim cá e vou instalar ele aqui ó ó quer atualizar esse app aqui no caso ele instala eu apareceu atualizar ali porque eu já tinha instalado ele tá instalei de novo aqui ele fala que vai atualizar ele vai atualizar tá vendo então o que que acontece esse aplicativo existe tá ele existia como uma parte do sistema agora ele existe como aplicativo da mesma forma o bluetooth o bluetooth hoje ele é um aplicativo aplicativo nas antigas o bluetooth era simplesmente uma é ele era o simplesmente uma extensão do sistema hoje o bluetooth é aplicativo tá então é esse atualizador de drive de gpu ele é justamente isso ele era uma extensão do sistema e agora ele é um aplicativo que pode ser atualizado possível então quer dizer que o meu redmi note 11 vai virar uma bala com esse aplicativo não ele vai atualizar o drive da gpu quando houver atualização então esse aplicativo ele simplesmente eu trouxe ele de propósito que tem algumas pessoas me perguntando sobre esse aplicativo ele serve simplesmente como bluetooth para buscar atualizações via transferência de dados para gpu do seu aparelho e você pode trazer melhorias pode não é instalando esse aplicativo que o seu smartphone vai virar uma bala tá é simplesmente atualizar um serviço do sistema entenderam como é que funciona eu espero que vocês tenham entendido bom jogos eu vou deixar esses aplicativos todos na descrição e é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau